Não, não sei porquê, vá-te feliz quando te ver e os teus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foge de mim. Mas se tu soubesse sobre o seu teu carinho, eu sei muito, muito o que te quero. Como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor. Abre os meus, a procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração. Só assim então, serei feliz, serei feliz. Meu coração, não sei porquê, vá-te feliz quando te ver. Viu os teus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas se tu soubesse sobre o seu carinho, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor. Abre os meus, a procura dos teus.